É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Digo Beach Só mandelão Só mandelão Esse é o DJ Tudark O rei do mandela É assim caralho Aquecendo Vai aquecendo Então fica de perna aberta Tudark que tá mandando Digo Beach tá na amiga Já vai chegar penetrando Penetrando, penetrando Tudark que vai empurrando Penetrando, penetrando Digo Beach que vai empurrando Penetrando, penetrando, penetrando Penetrando, penetrando, penetrando Penetrando, penetrando, penetrando Tudark que vai empurrando Penetrando, penetrando Digo Beach que vai empurrando Tudark que vai empurrando Tudark que empurrou Tu pede na cara e toma na bunda Toma puta, vai caô Toma, 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 puta, sem caô Toma, 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 puta, sem caô De Gugetite é empurrada, de Udafite é empurrada Doceito na cara e toma na puta, toma, puta, sem caô De Guget, Guget, só tem, esse é o de Guget, Udafite Então fica de perna aberta, tio daqui que tá mandando De Gugetite tá na miga, já vai chegar penetrando Penetrando, penetrando, tio daqui que vai empurrando Penetrando, penetrando, Tio daqui que vai empurrando Tio daqui que vai empurrando, Tio daqui que vai empurrando De Gugetite é empurrou, Tio daqui que empurrou Tu pede na cara e toma na puta, toma, puta, sem caô Toma, 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 puta, sem caô De Gugetite é empurrada, Tio daqui que empurrou Pede na cara e toma na puta Toma na puta, cê caô E esse é o que quer julgar Vai Só Matelão